Federação Futebol Timor-Leste continua a formação de treinador futsal. A tua sala é o conhecimento quando a futsal, Federação Futebol Timor-Leste realiza a formação de treinador Nebendadão, que é a equipa para a Liga Futebol Timor-Leste. Linha Hirakne, atuou-se futsal oficiar Federação Futebol Timor-Leste, Lorenzo Guterres, e a edifício FFTL. A formação é que a gente tem que fazer o trabalho. O objetivo da formação é que a gente tem recursos treinador nebendadão menos. Todos os recursos de polícia manual e AFC não tem que ter a classe. A classe é que a gente tem que ter a classe. Como o Timor-Leste, a gente tem que ter recursos nebendadão menos, então a gente tem que fazer o trabalho básico. A fase é que a gente tem que fazer o trabalho básico para a Liga Futebol Timor-Leste. E a fase é que a gente tem que ter a classe. A gente tem que ter a classe. A gente tem que ter a classe. Selecionado, qualificado, para a futsal Liga Futebol Timor-Leste, treinador nebê participa e a formação nebê a mutu que sanuluresin hitu, no tuir plano e a formação tuir mai, se for oportunidade é mos bafeto nebê a cara que sai treinadora futsal. Zimi Fernandes, batizarmento, ZMN. Que tá halua, subscribe, no haneam botang notificação, ato no neitabosira-labelela com a informação fomu seame. Obrigada.